A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus, com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo, Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes, ele está com o demônio. Veio o Filho do homem que come e bebe e vós viseis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Sabedoria, como é importante abrir-se para este dom do Espírito Santo, cultivá-lo e deixar que ele cresça em nossa vida. Sabedoria é aprender a descobrir o gosto que Deus pôs em cada acontecimento, em cada palavra, o sentido que ele dá à nossa vida. Jesus compara as pessoas que estavam perto dele com crianças pirracentas. Nada está bom, não gostam de nada. Nada agrada, ao mesmo tempo nada os sensibiliza. E assim, perdem a oportunidade, perdem a graça de descobrir os ensinamentos, as lições que o Senhor quer oferecernos. Que geração é a nossa? Pode acontecer que nós sejamos parecidos com isso. Espalha-se uma tendência àquilo que se esconde através de uma afirmação, nossa sociedade é laica. Repete-se a exaustão a esta afirmação. Dizer que a sociedade é laica, muitas vezes, quer esconder uma afirmação que é uma sociedade ateia, sem Deus. E aí, especialmente aqueles que acreditam em Deus, e nós fazemos parte desse grupo, acabam sendo criticados, incompreendidos, desvalorizados, julgados. Como se fôssemos portadores do atraso. Quando na realidade, não existe nada mais adiantado, mais moderno, mais perfeito do que crer. Não existe nada melhor do que você fazer a experiência da comunhão com Deus. Vamos pedir essa sabedoria a nosso Senhor. Vamos pedir que Ele nos ajude a discernir, diante de tantos desafios, de provocações, com os quais nós convivemos em nosso tempo. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL